Saindo da coaching clima de Black Friday, este final de semana, a Louvre também vem com grandes promoções. É o dia 26 e 27, sexta e sábado, pra colocar tudo pela metade do preço. Exatamente, pra arrasar a Black Friday, sexta e sábado, a Louvre inteirinho, casual inteirinho, com 50% de desconto. Olha, fórum, sacada, lança perfume, 50% de desconto. Aqui na Louvre é a melhor Black Friday. Olha só, e tudo isso você pode parcelar em até 10 vezes sem juros, cartão ou cheque. E tem a novidade do Pix, que dá coach e se estende pra Louvre. Exatamente, o Pix é uma novidade, você também tem a opção de fazer no Pix em 4 vezes. Então veja bem, Lelinha, 50% de desconto, 10 vezes no cartão ou no cheque, sem juros, o mesmo preço. E ainda por cima, o Pix que você pode fazer em 4 vezes. Quer dizer, é fantástico. É sexta e sábado, a melhor Black Friday, na sexta e no sábado. Na sexta-feira, das 9 às 19 e no sábado, das 9 às 17 horas. Você não pode perder 50% aqui na Louvre, Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José.